Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. Uma câmera escondida pegou a Camila falando sobre o Daniel. Só que a Camila descobriu e ficou furiosa. Oh, não! Deixe aqui embaixo um like no vídeo se você shippa Daniel e Camila, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E aí, como é que estão as suas coisas com o Daniel? O que tem o Daniel? Ué, como é que vocês estão? Normal, ué. Mas você gosta dele? Não, eu não. Para de perguntar essas coisas. Ah, faz tempo que você não fala comigo? Não, amiga, eu não quero falar disso não. Não quero falar disso não. Ah, mas o que ele fez dessa vez? Não, eu não quero falar sobre. Não quero ficar lembrando disso. Ele fez alguma coisa de novo, né? Ele sempre pisando na bola. Eu tenho que colocar, você sabe, né? Exatamente, por isso que eu quero que você fale. Amiga, sério. Não quero que você fale disso. Tá bom. Ah, mas sabe que pode contar pra mim, não? Não sei, mas é muito difícil, sabe? Como eu me sinto em relação a isso, você sabe? Sério. Você tá me filmando? Ah, não. Você tá perguntando o Daniel e tá me filmando? Eu não fiz de propósito, eu giro. Calmas, Ana, calmas. Não fui eu! Você chama de melhor amiga, é isso? Mas não fui eu, me pediram pra você. Ah, não, só você, você me pediram pra você. Me pediram pra você. Ah, não. Ah, não.